Olá amigos bom dia mais uma vez bom estar com você você tem medo de escuro você não gosta do escuro sabe que para dormir é sempre muito bom estar no ambiente bem escuro nosso sono é bem mais tranquilo agora pense você no lugar escuro em que o lugar mais escuro que você já esteve já esteve explorando por exemplo uma caverna mergulhando no fundo de um oceano se escondendo em algum armário olha vamos ver o que a nossa amiga Erika Jones que escreve lá de Michigan nos Estados Unidos tem para nos dizer ela disse que quando era criança a escuridão era frequentemente associada a medo e eu acho que é para todo mundo né a gente tem medo do que a gente não pode ver e à medida que a gente chega à idade adulta a escuridão geralmente tem menos a ver com o nosso ambiente e muito mais com o nosso eu interior dois anos atrás ela se encontrava na escuridão nem uma caverna nem um dentro de um armário mas em um estado de espírito ela lutava com ansiedade ataques de pânico estavam sempre ali atormentando e ela não sabia nem muito o que fazer ela sempre foi uma pessoa muito feliz otimista sabe aquela pessoa que lida bem com estresse então sem o conhecimento ela estava lutando com o distúrbio ignorando os sintomas que estava sentindo à medida que a sua ansiedade crescia e os ataques de pânico aconteciam com mais frequência lentamente ela foi caindo no estado de depressão para os amigos e familiares ela parecia uma pessoa completamente diferente alegria no coração tinha desaparecido e ele se sentiu impotentes porque nada do que faziam trazia conforto naquelas semanas ela realmente sentiu como se a vida nunca mais pudesse voltar a ser a mesma ela tinha um desejo desesperador assim de sentir outra vez felicidade coberta por uma nuvem escura finalmente ela confessou a sua amiga que ela não conseguia mais encontrar palavras nem para orar ela gentilmente então colocou a mão no braço da nossa amiga da érica e segurou dizendo o seguinte deus entende você você tem amigos e familiares que estão continuamente orando por você hoje ele que agradece muito a deus porque ele ouviu aquelas orações quando ela não conseguia mais erguer a voz ele ouviu quem a voz das pessoas que oravam por ela ela acredita muito naquelas orações nas orações silenciosas inclusive do coração dela ao longo de várias semanas aquela nuvem começou a de ser dissipada e ela lentamente começou a sentir outra vez a pessoa de sempre as orações eram muitas vezes curtas e como uma conversa ela simplesmente falava com deus eu não posso fazer isso sentia ela dizia para deus por favor vai comigo caminha comigo e o senhor ajudou as nuvens se abriram e o sol brilhou ela é eternamente grata pelas orações aqueles que pediram a cura dela quando ela não podia e pelo seu pai amado e querido pai do céu cujo amor fez com que a luz brilhasse mais uma vez na sua vida em tempos de escuridão a palavra de deus diz que o senhor é a luz do mundo quem o segue nunca dará em trevas mas terá a luz da vida será que eu falo para alguém que está vivendo período de dificuldade depressão ansiedade medo e pânico tenha certeza a luz poderá voltar à sua vida busque ajuda e sobretudo a ajuda do céu deus é o maior interessado na sua recuperação e ele estará ao seu lado ótimo dia até amanhã